Oi, bem-vindo ao Lendo com Sofia, um canal que te dá dicas de livros e te incentiva a ler. No vídeo de hoje falarei sobre duas séries que me ajudaram a entrar nesse mundo dos livros e podem ajudar você também. Então, assista esse vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A primeira série da qual falarei é o Diário de um Banana, do Jeff Kinney. Essa série é muito engraçada e, se não me engano, tem dois filmes baseados nela. Essa série é composta por 14 livros, mas não faça você mesmo. Pode até parecer que ela é gigante, mas, na verdade, ela tem muitas ilustrações. Todos os livros são cheios de ilustrações e ela também é muito divertida. Então, o tempo passa muito rápido e você acaba lendo todos os livros mais rápidos do que você esperava. Eu recomendo demais que você leia os livros e tenho certeza que vai se divertir muito e rir muito com eles. A próxima série é Diário de uma Gratonada Popular, da Rachel René Russell. Eu gostei muito dessa série de livros. Eles falam muito sobre a adolescência, o personagem principal passa por muitas aventuras e também é muito engraçado. Acho que a série tem 14 livros. Eu só li até o 9, então não sei ao certo. Todos os livros têm capas muito bonitas e coloridas. E eles também são cheios de ilustrações muito engraçadas e divertidas. Você vai se entreter muito lendo todos esses livros e comenta aqui embaixo se você já leu alguma dessas séries ou se ficou interessado em ler. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu para que vocês possam ler essas séries juntos e se divertir muito. Ative as notificações para receber mais dicas de livros. Se inscreve aqui no canal e dá um like nesse vídeo. Foi isso. E te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!